Nervosinho Gosta Alex, Gosta Alex, Gosta Alex, aí Alex, aí Alex, Gosta Alex, Gosta Alex, Gosta Alex O calminho Um fala alto Tu não sai muito O Alex é que tem que tirar, pô Às vezes parece falar grego É, Rote, Rote Outro quase não se ouve É, Rote Ele gosta de chamar a atenção Tô em linha Ele prefere ser discreto Felipão chuta o balde Com a esquerda Com a direita Que sorte Arce não estar por perto E de longe Esse que não ouviu Arce 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 Carlinhos usa a linguagem dos sinais O técnico do Palmeiras Está uma fera com Rogério Rogério Abre, Rogério Abre, Rogério Rogério abre Cruza Provoca gol contra de Juan O comandante Durão Não dá o braço a torcer Calado O comandante mais leve Não consegue ter o domínio Carlinhos Vira Carlão Maurinho Olha a bola, pô Ele é o bom Abre, Beto Abre, Beto Abre, Beto Felipão sente o perigo Aí, aí, aí Carlinhos insiste Vem, 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 vem Caiu Caiu vai E empata O estilo Felipão Contagiou Carlinhos Até na comemoração Com o empate Os dois técnicos Terminaram com o mesmo Tom de voz Um a um Foi o resultado Que mais se repetiu Nos jogos entre Flamengo e Palmeiras Sete Das vinte e oito Partidas Terminaram assim O que Felipão Não gostou Na igualdade Em mais um brasileiro Foi ser plagiado Por Carlinhos Mas Soube reconhecer Parabéns pra vocês Parabéns Boa tarde E bons gritos Olha a bola Jovem, ó Abre, Beto Senhor